Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, tamo aqui de volta com mais um Red Dead Redemption 2, tamo aqui com a tropa aqui e eu vou, mas vamos pro quarto? É só ir pro quarto né, o dinheiro tá lá em cima que eu quero mexer na caixinha, na caixa de... O tio tá ali, o velho, o tio tá ali, Rosé entrou, aqui é a Molly, No caso aqui, ali é o quarto do Dutch, vamos abrir o registro e vamos dar uma olhada primeiro, depois a gente vê a doação, Tá, essas aqui são as melhores que a gente fez nesse acampamento, beleza. Vamos finalizar aqui. Vamos contribuir. Feigela... 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 Beleza, agora a gente vai Vamos pro Ah, pera aí, tem um Tem uma porta ali extra Não, isso aqui é um Seria um armário, né Ou um banheiro Alguma coisa assim Aqui é a varanda A bigail tá Desesperada, né Olha, isso aqui é o meu quarto Tá, a gente botando junto com o meu quarto A gente tem as munições Vamos inspecionar Um doce Aqui é uma viagem rápida Tá aqui a Barbie Arce Parece que a gente já tem demais É porque eu não Tá, vamos ver Eu não vou deixar a cara do Morgan muito limpa Porque ele fica meio Também ainda não consigo pegar o remédio Porque eu já tô cheio Então, vamos ver Aqui é o meu quarto 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 Vamos lá Vamos para São Dênis em viagem rápida Que lá eu quero ver com... Nós vamos no Dutch Então a conversa com o Dutch Vamos ver o... Vamos falar com o tal do Ângelo Bronte Meu cavalo cagando Tá doido, cara Tá doido, chile Tá doido, chile E aí você está. E aí 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 Não, não, não. Então, como é isso? Você faz um trabalho simples para mim, e você também. O que é isso? Um parque de pessoas levam para a gravação do seminário. Isso é um lugar bom para você, o melhor. Eu amo você. Eu amo você. Então, eles levam não apenas para a gravação do dia, mas eles levam para a gravação. Então, talvez vocês dois levam, hein? E você... Você me diz mais sobre a minha mãe. Salute. Salute. Não, beleza. Vamos dar primeiro esse daqui. Ok, vamos lá. Vamos seguir o... Você sabe onde está o cemeteria? Eu acho que sim. Você chegou lá antes de ir lá. É realmente impressionante. Não, não. Você fez bem. Você está pegando sua cabeça lá. Você confia em uma palavra que vem da boca dele? Nós nem sabemos onde está o Jack. Isso. Nós encontramos o Brontão. Nós nos encontramos lá. Nós nos encontramos. Nós nos encontramos com eles agora. Tudo isso considerado, isso poderia ter sido muito pior. Esse pobre filho. Eu não tenho sido um bom pai para ele. Eu espero... Ele está bem. Ele vai ficar bem. Eu acho que... os Brathwaites estão indo para o Jack Francis. Por todo o dinheiro que nós costumamos. Deve ter enviado eles aqui, para que não pudemos chegar a ele. Mas... Bronté sabe agora que não tem os Brathwaites para pagar eles. O Jack não tem muito tempo para eles. Vamos só... Vamos fazer isso. E deixamos o resto. Eu só espero que você está certo. Agora... Agora... Eu acho que isso é isso. Deixem-se. Vamos atirar os seus braços na frente. Descobrir agora... Eu acho que eu só vou usar essa... Vamos lá. Vamos lá. Vamos poder nos livrar por cima. Vamos começar devagar? Vamos começar devagar? Vamos continuar devagar? As soon as we get this done, as soon as we get Jack back... As soon as we get this done, as soon as we get this done, as soon as we get this done... As soon as we get this done, as soon as we get this done, as soon as we get this done... As soon as we get this done, as soon as we get this done... Shhh... I think I hurt something. What? I think Dad awaked it. Yeah? Somebody's trying to wake him. Okay... Come on. I think he came from around here, sir. Where? Here he comes. And we'll bust the door in. I hear something. In there. Hey boys, find my palace! Watch it! Dammit! How many do you see? 20 and 12! Let's play them boys! This ain't worth it! Look out! They're making a run for it! You should play Mr. Bronte! Okay! I don't see him! You think you can rob us? Let's get after him! Wait a minute! They're gonna draw us out! No doubt! I can hardly see what I'm shootin' at! I can hardly see what I'm shootin' at! I can hardly see what I'm shooting in there. I don't see what I'm shooting in there! I don't see what I'm shooting in there! We'll be shooting in there! So you make a good or more worth it? God, please! No- Dammit! At least hit me, bronte! Pronto. Pronto. Eu acho que é todos eles! Vamos lá, vamos ver o saco do túmulo então! Vamos lá, vamos olhar para onde eles estão! Nós não podemos voltar para Bronte, nós temos que ir para o porto, Arthur! Eu acho que há algo aqui! Vamos lá! Vamos sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver se o que o carro está fechado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se não, a gente não consegue ir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, o John morreu. Tá. É... Vai ter que passar a história do Stealth, né? É... 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 Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eles ainda estão aqui! Estão próximos! Todos estão próximos! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Tem! Desculpa! Tem! Você está me amando! Está cá! Estamos dois ali da entrada O Mastro vai andando igual Parece que nós perdemos eles agora Vamos lá Vamos lá Vamos, rápido Vamos voltar ao touch Bem, cara É sorte que eu não sou um homem religioso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ele não está jogando jogos com nós Ele quase está Ele é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como ele vai saber que fizemos o que ele pediu? Eu tenho certeza que a maioria das coisas aqui voltam a ele bem rápido Mas eu tenho certeza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arthur Gente, que cavalo é esse? Estão vindo comigo? Ah, sei lá Está o cavalo é o Dutch Vamos lá Vamos avaliar aqui Não é que estou vendo o cavalo branco igual Igual o meu? Não, não. Vamos lá! Temos um novo campo instalado, Jack. Você é bom, meu amigo. Ok, vamos levar esse garoto à sua mãe. Você está bem, sonho? Eu estou bem, Rodney disse que ele ia me curtir. Eu... eu estou desculpa. O que mais? Por... isso? Por isso tanto tempo. Eu tive um tempo divertido. Eu tive minha própria mãe com uma grande cama e uma bolsa. E muitas coisas. Eles fazem algo para você? Você nunca teve espagueti? O que... o que é isso? É verdade. Parece que os gormos, mas é delicioso. Isso é certo? Papá Fronte me ensinou muitas vezes a gormos. Não diga isso, por favor. Você conhece o cabalho? Isso é muito bom. E o fantafoló? Isso é uma espécieira. Uma espécieira? Eles me dão duas peças. Uma para o dia e uma para o dia. Bem... Eu estou feliz de estar bem. Bem... Oh, sim. Eu tenho o melhor tempo. Mas eu não posso esperar ver a mamãe. Ela me esqueceu? Ela é certeza. Como você não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu... Eu... Eu. Eu pensei que eu ouvi as disparas, mas o gramófone estava jogando. É incrível. Cada um deles, Arthur, eu fui lá com uma arma e deixei com uma imitação de partida. Então, o que você disse que isso era? Um jardim de partida? Uma grande gala na casa do vereador. Eu disse que todo mundo rico em Lemoyne estará lá. Ronte? Oh, ele estará lá também. Parece que mais ou menos romper essa cidade. Ou seja, isso é o jeito que ele vê. Poder abrir algumas oportunidades para nós. Há alguns dias caóticos. Mas nós finalmente podemos mudar agora. Ei, eles voltam! Eu acho que eu vejo Jack. Abigail! Abigail! Nós temos você, seu filho, tudo. Mãe! Mãe! Ele está bem! Eu estou bem, mãe. Mãe? Eles dizem que... Itália. Você nunca comecei isso? Eu estou ouvindo você. Você tem ele. Você tem meu filho. Judge Arthur. Obrigado. Obrigado. Eu tenho meu filho de volta! Jack, Jack, Jack. Como você está, garoto? Eu estou bem, obrigado. Tudo está bem. Abigail. Ela agradece... Dutch agradece o Arthur. Mas o John mesmo, que é o pai, nada, né? Nós conhecemos o Sr. Broughton. Ele é um... bastante caráter. Quem é agora? Você nunca conhece um homem forte italiano? Não fora do circo. Mas... Deixe-me te contar tudo sobre ele. John, você vai estar com a família. Claro. Eu não sei o que dizer. Obrigado. Eu entendo. Vamos lá. Quem é o Dutch? Ele vai estar com o seu filho. Quem é o Dutch? Ele vai estar com o seu filho. Isso. É isso aí, gente. É uma festa lá. O que é isso? O que é isso? E é com isso daqui que a gente termina o nosso vídeo Se vocês gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal Até a próxima com mais um vídeo Valeu